Irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, depois das cinzas, nós estamos rezando a liturgia das horas, as laudes, e todos os dias nós temos uma meditação. Eu quero meditar com você a leitura breve do dia de hoje, que vai dizer que nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós somos a herança dEle. Então nós podemos concluir que nós não nos pertencemos e não pertencemos a outra pessoa, mas nós somos totalmente de Deus. E ainda diz ainda a leitura para nós, que o Senhor está sempre atento às nossas súplicas, o que nós falamos e o que nós pedimos. Por isso não tenha medo de invocar o nome do Senhor, de pedir ao Senhor que Ele vai nos atender conforme a sua promessa. E outra coisa interessante para nós é que diz a leitura, tu nos separaste para ti. Então nós somos separados, como disse São João, do mundo para o Senhor, para que pertencemos a Ele, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então essa é a meditação para você. Eu sou de Deus, nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor, e não deixemos que nada e nem ninguém nos roube da presença do Senhor, nem mesmo o pecado. Que Deus abençoe a cada um, que no dia de hoje está rezando a liturgia diária. Deixe sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.